Música Mini-campanha de Behalau Yasuko Hooray, posto administrativo LACLO, vice-presidente do Partido CRT, Tomás Cabral promete, Banheira Sanana Guzmão fila para o primeiro-ministro, se sai sempre o governo do povo, onde resolve o problema de nutrição no lado do programa CISCA BESIC do povo. No problema CELUC, agora o oitavo governo se dá que resolve o problema de falta em moro, passaporte no problema de infraestrutura. Nunca mai, estrada neya timpo indonesia kardet, condesões atliu. Ia ukunanma kita consegue, ia mau botnia timpo mak consegue, halo reabilitação botida, lori, etan aksesu, sai husi isolado jane. Estrada nemo soltadet makuza, remisiwoto, pulangkoto gabibaiha, sukuida remisiunian, ba'a, suku nemesikela, condições de estrada maladiak. Kareta kik mus labelelau. Tamba, sirabarak ukunfilafali, sirajaluha, povo iha remotas, sirajaluha, povo iha aldeia, sirajaluha, povo siradogo cidadi. Tamba nemo kohorai, ia mos labubu, suku la kumesa knia, ahoro ini ha suku manaru balun mocihane, ita bot sirha, makteki kuliah ba'amalu. Lai ya da lanselu kimiatu fihir, fihir senerte, lori, sanana, tilafali, ba'primeru ministro. Vice-koordinador munisípio Manatuto, Gabriel Soares Ateten, senerte iha programa diakba povo, liu-liu atul lori desenvolvimento basic ba'povo iha area rural. Sila labele, sila ukul labele. Ita bot sirabela hari, komesa usi manatuto toh dihili. Agwara da'une ema forma, kane sambak kumuga, pulsa, sila ma prontot faham pulsa. Ya trik sidani, ya kutus itu sanggung akuntese. Araska, ulu kebunan ada taba, iliatrifika sanggung, halau timokur. Sila dikandela halo. Baka iliatrifika sanggung, kandaroman tia, sila mauza ulu. Ula segalai. Agwara fa'nit pulsa, sila araska faline. Kiko angit adeit. Pulsa, let araska faline, satangatudata eletrik. Loh segalai.